Rapaz, eu não acredito que essa história vai se repetir de novo, irmão. Palmeiras, como sempre, fazendo a sua parte e o Botafogo de novo. Na moral, mano, o Botafogo precisa de um psicólogo com uma parada acima, porque não é possível, parceiro. O time dominou o campeonato praticamente o campeonato todo, velho. Chega no final, quer pal... Não dá pra entender um negócio desse, não, mas esse time é... Pô, rapaziada, na moral, é pipoqueiro, mano. Não tem outra palavra, não, velho. Eu sei que tem gente aí que é Botafogo, você fica bolado aí, o cara fala isso aí, mas é pipoqueiro, velho. Não tem condições, rapaziada. O time tava de boa, velho, de boa. O Palmeiras tava ficando pegando das pernas, o time tinha que aproveitar, mano, ficar dando mole. Porra, recebe o Vitória em casa, mano. Os caras tomam o gol do Vitória, parceiro. Todo respeito do Vitória, mas tomam o gol do Vitória, que inclusive jogou muito. Os caras da defesa do Vitória jogam muito. Mas, porra, velho, pelo amor de Deus, em casa, torcida a favor. Porra, pelo amor de Deus, porra. Esse time é pipoqueiro, rapaziada. Desculpa aí a galera do Botafogo aí, mas é pipoqueiro esse time, mano. Olha lá se não perder também a Libertadores, velho. Que do jeito que tá aí, mano. Eu tô vendo a mesma história do ano passado.